Então... Uma coisa só pra deixar bem clara nesse vídeo que eu sempre fui autodidata e que eu ainda tô naquele processo, sabe quando você fala, você tem que pensar tipo, eu tô falando tudo agora em português, mas aí eu tenho que pensar tudo em inglês pra daí ver se eu consigo falar. Então é assim que eu estou atualmente. Porque, entendeu, eu entendo muito mais rápido, eu ouço, já compreendo agora pra falar um pouquinho mais difícil. Just a little more heart. In the case, ok? Just this. Uhul! Olá, pessoal. Ai, primeiramente, deixa eu me dizer que eu estou morta, morrida. E eu ando gravando tarde porque, como eu disse, eu ando sem tempo pra gravar em outros horários e eu não tô conseguindo encontrar os ângulos em que a luz bate bem. Enfim, eu tô muito cansada, muito, muito, muito cansada, mas estou aqui. Então, mais brevemente, hoje eu queria contar um pouquinho sobre a minha história com o inglês. Assim, tá no meu currículo pessoal a relação com o inglês. Eu comecei a estudar inglês quando eu tinha 10 anos de idade, assim, do nada. Até o terceiro ano do fundamental, eu não tinha aulas de inglês. A partir do quarto ano, eu comecei a ter aula com a professora que não era muito boa, mas também não era muito ruim. Tipo, eu sabia dizer um good afternoon e tava a loco de boa, né? Mas, a partir do momento que eu comecei a ter aulas de inglês com essa professora, que eu nem gostava dela, eu me apaixonei pelo inglês e comecei a estudar sozinha. Eu, literalmente, eu comia os livros de inglês. Eu lia tudo que eu via em inglês. Eu lia muito inglês, muito inglês, muito. Eu fazia exercícios, eu começava a catar as apostilas. As minhas irmãs, ironicamente, são professoras de inglês. Então, eu roubava as apostilas dela. Eu não tinha muito contato com ninguém pra conversar, assim. Embora elas sejam professoras de inglês, elas não sabem falar inglês. É uma coisa estranha. Mas é uma realidade muito grande entre os professores no Brasil. Ninguém sabe. Então, eu não tinha com quem conversar. E eu também não tinha muito onde ver, porque não tinha internet, coisa e tal. Tinha internet, existia, lógico. Mas eu não tinha em casa. Então, eu ouvia só o que eu aprendia nos livros. Em alguns CDs, aqueles áudios básicos. Quem que nunca teve um daqueles áudios? E eu comecei a ficar um pouquinho mais ferinha em inglês quando eu comecei a escutar um CD do meu irmão, do César. É do Petra. Wake Up. Petra Wake Up, eu acho que é. Wake Up ou Wake Up alguma coisa. We wake up the day he ascended. He said he would come again. Something it will be such a long time. Something we know just when. We live like a snow tomorrow. We wave with the lantern oil. Eu adoro essa banda até hoje. Então, eu comecei a ficar paranoica pela tradução das músicas. Inclusive, a primeira que eu fiquei, assim, louca pra traduzir foi... To everything I do, I do for you. To everything I do, I do for you. Então, eu fiquei anos tentando descifrar essa música. E depois também eu fiquei muito intrigada com uma que... O título era Jekyll and Hyde e eu queria saber o que era Jekyll and Hyde. I have a secret that I let nobody see. And evil shadow dance been hanging over me. My own ego that I try to hold a day. But despite my good intentions, he can always get away. Because the things that I don't want to do. Sometimes I feel like Jekyll and Hyde. E hoje eu sei que é um livro... Ui, que luz horrível. Peraí. Não adianta. O sol tá pegando. Não adianta. Hoje eu sei que é um livro e... Só faz um e de vez em quando incomoda. Hoje eu sei que é um livro, inclusive eu adoro. É o misterioso caso do Dr. Jekyll. Enfim, tem várias traduções. O Médico e o Monstro é um livro maravilhoso. Eu adoro. E... Começou aí. Até então eu não conseguia, não tinha o hábito de falar muito inglês. Eu comecei a fazer um cursinho que a minha mãe pagou. Fiz pouco tempo no CCAA. E eu lembro que a primeira coisa assim... Aliás, a única coisa que eu aprendi nesse cursinho foi a palavra... Foi o termo come over here... Come over... Come over here... Que é... Que é... Today we will meet Thomas and Sarah. I am Thomas. I am a boy. Enfim, entrem. Please come in. Por favor, entrem. Eu lembro que eu aprendi essas coisas na base do áudio. Mas enfim, eu sempre estudei sozinha em inglês e... Com o passar do tempo comecei a ver vídeos em inglês. Agora eu estou me sentindo muito fluente, vendo vídeos em inglês e entendendo tudo. Eu não sou muito boa ainda de pronúncia. Uma vez veio um australiano e... Ai, ele foi o único gringo com quem eu conversei pessoalmente até hoje. Eu lembro dele, é o Ryan. E eu vou deixar aqui o recadinho, o bilhetinho numa foto que ele me deu. Até hoje eu guardo com o maior carinho que eu consegui me comunicar com ele. Era uma das que mais conseguia me comunicar com ele no colégio. Inclusive até mais que a professora de inglês dele mesmo falou isso. Aí eu fiquei me sentindo, gente. Sabe qual vai ser a pior parte desse vídeo? Achar o bilhete do Ryan. Mas eu juro que eu tenho ele. Ai, Jesus Cristo. Tá, e valoriza, gente, porque... Eu tirei esse caderno lá do fundo do baú chão de mofo, me atacou assim no zíte. Mas olha que fofinho que ele me escreveu e eu toda boba por ele, né? Eu agradeço porque só passei de ano por ele aquele ano. Enfim, eu não sou fluente. Eu simplesmente gosto muito de inglês. Eu já dei aula de inglês, sim. Eu comecei a faculdade esse ano, que era um desejo muito grande desde que eu era criança. Mas eu tive que parar por causa da síndrome do pânico e do burnout. O que é a light, pessoal? Bem, eu sou Jorana Luz. E eu comecei a estudar inglês quando eu estava 10 anos. E eu amo muitas coisas. Eu amo animais. Eu amo dançar. Eu amo cantar. Eu amo vídeos. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. E eu estou muito orgulhosa por você ver isso. E eu só quero dizer obrigado muito. E eu espero que vocês vão ver meus outros vídeos sobre o pânico do pânico, do burnout e outros coisas que eu tenho. E que muitas pessoas estão aqui. Então, eu só quero dizer isso. Obrigado por todos. Uma vez mais. Tchau, tchau, tchau. Kisses of girl pets. Que vergonha, cara. Tá ficando muito ruim a luz lá dentro. Muito louco os meus vídeos. Os meus vídeos. Acho que eu não sei outra coisa. Enfim. E eu parei de lidar muito com o inglês. Porque, enfim, fui me entretenendo com outras coisas. Com a dança. Canto. E se eu soubesse, eu tinha ficado com o inglês. Mas a última vez que eu trabalhei com o inglês realmente foi em 2017. Quando eu comecei a trabalhar de concursada, dando aula de inglês. Já trabalhava antes, concursada em sala de aula. E como professora de dança. Essa primeira vez com o inglês foi bem conturbado. Porque era muito agitado. Eu já estava muito cansado. E infelizmente eu tive que parar. Antes até mesmo de continuar a faculdade. Mas, então é isso. Espero que eu tenha explicado tudo direitinho. Eu sempre quero gravar os vídeos. Mas quando eu vou gravar, carro. Sim, quando eu vou gravar sempre aparece carro. E quando eu vou gravar, as coisas fogem da minha cabeça. Tanto em português quanto em inglês.